Muitos agricultores usam produtos naturais para combater pragas e doenças nas lavouras. Um programa para incentivar o uso dos chamados bioinsumos foi lançado pelo governo federal. O produtor que quiser apostar na agricultura sustentável vai contar com linhas de crédito especiais já no próximo Plano Safra. Fazer o controle de pragas com insumos naturais ou adubar a terra com fungos, bactérias e orgânicos. Essas bactérias vão estimular as raízes, no caso da cultura que estou plantado, para que elas desenvolvam mais. Com isso, evidentemente, ela vai aumentar a produtividade. Esses são os chamados insumos biológicos utilizados no agronegócio e que agora ganham um novo impulso. O Programa Nacional de Bioinsumos, lançado nesta quarta-feira, vai incentivar pesquisas, registros e a produção nacional desses fertilizantes e defensivos, acabando com a dependência dos químicos, que agridem o meio ambiente e ainda são importados. Criar um ambiente regulatório favorável para que as indústrias possam avançar nas suas pesquisas, exercícios estimulados a avançar nas suas pesquisas, que o registro possa sair mais rápido. E além de garantir o selo de agricultura sustentável, com um mínimo de agressão ao meio ambiente, permite ainda aumentar a produtividade e garantir alimentos mais saudáveis na mesa do consumidor. Que a gente possa continuar cada vez mais fazendo isso com excelência e também levando cada vez mais produtos de qualidade para a mesa dos brasileiros e para a mesa de todo o mundo que acredita e importa produtos do Brasil.